Música Beleza? Então, estamos aqui em Buritins, Minas Gerais Com o professor Faixa Preta André Martins Do qual vai passar uma posição bem bacana pra gente Iniciando aí na guarda aberta Ele vai deixar uma isca E naturalmente, eu vou querer Pô sem fios aí, vou acabar entrando no estrangulamento Bem bacana aqui Vamos lá, professor? Beleza, galera? Então aqui, começo Na guarda aberta Vou ganhar a pegada aqui do timão Os dois braços, vou vir e colocar Os dois pés aqui, o quadril De jogo com o quadril Aqui, eu escolhi um lado, é como se eu fosse fazer um triângulo Só que eu vou fazer um triângulo ao contrário Que vai cair no estrangulamento Abri, joguei a perna, ó Totalmente ao contrário Minha outra perna ficar no quadril Eu vou passar ela, ó Passei aqui, eu vou deixar o joelho um pouco Fiquei pesando E aí ele vai, automaticamente, ele vai querer ganhar os 100kg Vou solto, deixei ele de 100kg E se eu for novo Repetindo Vai lá, Beto Ganhei o pano Pé no quadril Né? Automaticamente, tirei aqui, ó Fiz uma fuga de quadril Posso jogar minha perna Joguei Ganhei aqui Lembrando que esse detalhe aqui é importantíssimo Eu tenho que manter essa pegada Mantir a pegada aqui firme Automaticamente, ele vai dizer aquilo Valeu, rapaz Obrigado Assista o vídeo até o final Deixe o comentário, o like E siga o canal Eu sou